E aí galerinha, tudo bem? Beleza? Esse é o canal Motofilmadora Pavão ES e meu nome é Jander Rosa. Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galerinha, hoje eu estou fazendo um vouzinho aqui com o meu drone e a China X4. Eu levantei voo com ele aqui próximo a pedra que vocês viram aí. E vou fazer um vouzinho aqui, não muito longe. Um vouzinho mais tranquilo, mais suave. Mostrando aí como o drone se comporta a questão de vento. Olha galera, e hoje está ventando, viu? Está ventando bastante. E a estabilidade do drone no ar, a altura que ele está agora, está a 78 metros. Dá uma altura muito boa e suportando bem os ventos, tá? Isso está me surpreendendo nesse drone. E esse drone também veio para me ajudar, né? No complemento dos vídeos terrestres que eu faço com a minha moto, né? Isso tem me ajudado bastante. Espero aí que vocês gostem desse vídeo, galera. Estou mostrando aí Vila Pavão, minha cidade. Amo demais minha cidade. Olha só, galera. Esse lado que eu peguei aqui é chegando vindo de Nova Venécia para Vila Pavão, certo? Beleza, então vamos prosseguindo aqui. Logo à frente tem uma torre de sinal e do lado tem uma outra torre também. Mas eu não vou chegar muito próximo a essas torres, não. Porque pode dar alguma interferência, né, galera? Então, eu não estou usando defletores, né? Só mesmo o sinal do rádio aqui, das anteninhas, certo? Vamos embora. Olha só, galera. A imagem é perfeita. E como está dando essa questão de vento aqui, galera... E eu ainda vou levantar um pouquinho mais ele aqui. Vou mostrar para vocês aí. Ele está se comportando muito bem. Não tem nem explicação para vocês como que ele está se comportando nesse vento. E tipo... Eu já perdi um drone. Meu primeiro drone. Perdi ele por causa de vento. Graças a Deus consegui esse aqui. Breve, breve, galerinha. Novo drone no canal. Isso aí, galera. Guardem aí que... No canal aí vai ter surpresa breve, breve. Aí, ó. Essa aí é a escola Ana Portela de Sá. Que é um campinho de futsal ali. Vou mostrar mais direitinho aqui para vocês, galera. Essa rua no meio aí no centro, tá? É a principal que vai para o centro de Vila Pavão. Vocês viram aí que tem três ganchinhos de rua. Mas essa do meu lado esquerdo. Que está passando esse carro. E vindo o outro lá. Essa é a principal. A de baixo aí, não. A de baixo aí é uma lateral. Certo? E... Galera. Eu estou fazendo aqui esse voo aqui com vocês aqui. E assim, a cada passo que o drone dá para frente. É uma emoção, tá? Porque... É... Para mim, isso, né? Tipo assim... Ele não está dando interferência no rádio. Nada. Está se comportando super bem. E aí, para você que... Quer adquirir um drone, né? Bom. Um drone bom e barato. Tá aí uma recomendação do Yashine X4 para vocês aí. Beleza? Olha só. Vila Pavão. Vila Pavão. Vila Pavão. A cidade que eu amo muito. Pois é, galerinha. Então, assim. Vocês... Deixa o like aí se gostou do vídeo. Beleza? Deixa aí nos comentários aí. E... Se não é inscrito no canal, galera. Se inscreva aí. Dá uma força aí ao... Seu amigo aqui. Beleza? E... Me segue lá no Instagram. Motofilmadora. Pavão. É esse. E vou deixar vocês aí, galera. Esse finalzinho de imagens aí. E... Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.